porque ele é predominantemente rural, não tem como fugir disso. E aí, uma coisa interessante que a gente trabalha inclusive na educação do campo, porque a educação do campo não forma apenas o professor para estar na sala de aula, mas nós formamos o educador para trabalhar o sistema produtivo na roça e a intervenção social nos movimentos sociais na comunidade, além da gestão das escolas do campo, porque lá é tudo mesmo. Vai trabalhar no campo, você tem que ser gestor, tem que ser professor, tem que ser orientador, e vai trabalhar junto com a organização da produção. Não é algo muito complexo. E aí, por isso que na grade nossa a gente trabalha questões agrárias, produção, sistema produtivo, sensativismo. O PUS tem uma área da formação em educação do campo, que é na área de ciências agrárias. E esse professor educador no campo em ciências agrárias, ele vai inclusive trabalhar como que se produz na contra-hegemonia do agronegócio. E a onda do momento inclusive é trabalhar a agroecologia, a agroecologia, o comparativismo, o sensativismo para combater tudo isso. Mas quando a gente está trabalhando nisso, olha só que interessante. Um jovem que sai hoje de Tocantinópolis com 19 anos para a Goiânia, Brasília ou Belém, ele, entre 19 e 25 anos, ele vai ter um salário em média, que é um salário mínimo ou menos que o salário mínimo. Ele vai trabalhar, porque aí eles vão oferecer o primeiro emprego dele, aquele jovem aprendiz, que é uma cilada, entre outras coisas, que vai ganhar menos do que isso, sair da escola, trabalhar o dia inteiro, chegar na escola à noite babando, com sono, com todos esses problemas, para ganhar menos do que o salário mínimo. Esse jovem hoje, com uma porção de terra da reforma agrária, e com toda a exploração que eles têm de laticínio, de cooperativas dos grandes fazendeiros que não deixam eles trabalhar, que vai terceirizá-los, que vai fazer um monte de coisa, mas esse jovem, um jovem entre 19 e 25 anos hoje, no campo, trabalhando com solote de terra, se for, por exemplo, na produção de leite, e ele produzir 350 litros de leite por dia, que é o mínimo que um laticínio exige, ele vai ter em média uma renda entre 3.500 e 5.000 reais, com toda a exploração que ele tem. Então, com esses dados, a gente percebe que o desenvolvimento do Tocantins tem que vir pela via da reforma agrária, pela via da distribuição de terra. E o que é mais interessante, é que esse desenvolvimento do Tocantins tem uma cor, porque essa população que está marginalizada, essa população que está fora disso, é uma população predominantemente negra. Porque os brancos estão lá em Araguaína, nesse momento, estudando agronomia para encher a nossa boca de veneno, medicina veterinária, medicina, e nós estamos fora desse processo. Mas a população nossa é predominantemente negra, e temos o campo como uma grande via de desenvolvimento. Não só no Tocantins, mas no Brasil todo, o processo tem que ser investido. Nós temos que proporcionar a migração cidade-campo e a luta pela reforma agrária. Como houve a migração, que até o Belchior vai dizer na música dele, eu me lembro muito bem do dia em que eu cheguei, jovem que desce do norte para a cidade grande, os pais cansados e feridos de andar a água tirando, e lágrima nos olhos de ler o pessoal e de ver o meio da cama. Em cada esquina que eu passava, um guarda nem parava, pedia os meus documentos e depois sorria, examinando o 3x4 da fotografia e estranhando o nome do lugar de onde eu vinha. Então, quando o Belchior diz isso, sobre essa migração para São Paulo, ele está falando sobre a grande cidade, e esse estranhamento todo, todo esse processo era um processo que tinha dois objetivos, abastecer São Paulo para a grande indústria e esvaziar o campo onde nós tivemos as grandes revoltas por terra. Então, eles matam dois coelhos com uma paulada só, nesse processo. Porque, a partir desse momento, os coronéis de terra do norte e do nordeste vão ficando com o campo esvaziado, porque está todo mundo, né? Mãinha, oi, vamos descer para São Paulo? Não, por quê? Porque lá agora está muito maravilhoso, está ganhando dinheiro, né? Vamos, no pau de arara, descer. Porque aqui nós estamos levando bala, nós estamos levando chumbo, a gente precisa ir para lá. Então, esse esvaziamento do campo vai proporcionar, né? Vai proporcionar que a luta chegue enfraquecida, a luta por reforma agrária. E que a cidade, com todos os problemas, passa a ser o Jardim do Éden. Não consegui enxergar que a cidade é pior do que o campo no contexto da luta. E a desconstrução do campo, ele não é a desconstrução do campo para todas as pessoas do campo. Ele é a desconstrução do campo para o homem e a mulher trabalhadora e, principalmente, para o homem e a mulher negra no Brasil. O campo, para os ricos, ele continua sendo o mesmo. E o Estado, de a forma mais perversa como é até hoje, independente de governo, o Estado é perverso com essa população, ele diz o seguinte, para eu, João Batista, Luciene, Atamires, ter uma terrinha aqui, nós vamos ter que largar a docência e a universidade. Porque nós temos que ter um atestado de pobreza para termos acesso à terra. Porque o camponês é visto como pobre e miserável. Só para isso você pode ter o financiamento da produção dele. Mas, por outro lado, o branco médico, engenheiro e juiz, ele tem bilhões de financiamento, mesmo sendo médico, engenheiro e juiz. Mesmo ganhando 50 mil reais, ele tem o financiamento dele. Mas a população pobre, para ter o financiamento, ele tem que entregar um atestado de miséria e dizer assim, eu só vivo da agricultura. Ora, nunca na história da humanidade, nenhuma família viveu apenas da agricultura. Nunca. Porque eles faziam roupas, eles faziam calçados, eles faziam outras coisas, inclusive comercializavam também. Então, essa população rural é uma população que é abastecida, não só com produtos rurais, mas com outros atifatos também. Então, é uma grande maldade, você quer exigir agora, por exemplo, que, por exemplo, nós estamos formando aqui, hoje, 100 professores e professores de educação no campo. E eles não vão poder chegar lá e ter uma terra no acertamento, porque eles são professores. Isso é a maldade. Isso é a perversidade que o Estado continua cometendo com a população. Obrigada, professor. Bastinho agora para o segundo bloco, dando oportunidade para mais três questionamentos. Vou fazer uma colocação que é mais ali para aquela que está escondida, a Enilma, e ela queria fazer o TCC dela sobre discriminação racial numa escola de multisseriada num passarinho, no Lidado. E aí, mas é aquela coisa, todo mundo que vem para o professor Batista acha que o professor Batista só fala de preto. Então, se você fala para o professor assim, vai estudar o Corinthians, então vou estudar o jogador do espreito do Corinthians, porque é o professor Batista, entendeu? Se você fala para a pessoa, vai estudar a usina nuclear, a usina nuclear como ela protege as pessoas. Aí eu cheguei, mas o que é que tem de nevitude? Aí ela me trouxe uma coisa interessante, que você vai me ajudar a orientá-la pela sua fala, que é a questão de que eles se sentem em uma zona rural e a cidade diz que eles são urbano. O que eu achei muito interessante, porque eu falei, como? Não, eles se sentem em uma zona rural. E, se você vier para Tocantinó, você vai falar, não, vocês são urbano. E aí você está colocando que essa questão do rural urbano é uma questão muito complexa e que tem uma ideologia nessa questão de você transformar algumas coisas em urbano que não são. São Paulo tem isso. Eu estava comentando com a Enilma que eu sou de São Paulo e eu conheci um bairro, Perus, que eu ia para esse bairro, quer dizer, eu ia para Perus de ônibus, de trem, e para mim, Perus era uma outra cidade. E aí, de repente, eu me surpreendi que tinha uma eleição para o prefeito de São Paulo e o prefeito foi visitar lá. Aí, não, Perus era um bairro de São Paulo, só que deveria ser considerado um bairro rural, só que São Paulo não considera mais essa categoria. Não sei se todas as capitais foram isso, elas baniram. Então, você mora longe, cria gado, tem cavalo, mas você é urbano porque você está dentro da cidade de São Paulo. Eu achei bastante interessante essa questão questão que é o caso de Tocantinópolis. Tem esses, tem que falar bairro porque eu venho de uma temperatura de São Paulo, mas aqui não é nem bairro, né? Como se diz, é povoado, essas coisas, que eu achei bastante interessante. Então, é mais o Francisco aqui do que o Viratã. Ele vai me ajudar. Tanta gente aluna do Viratã, vocês não vão perguntar nada para vocês? Passa a voz, bom, 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 parabéns pela palestra, muito interessante, né? É, principalmente por um aspecto, que é como esta universidade pensa a produção do conhecimento diante daquilo que nós que estudamos, as questões raciais, se nós temos essa preocupação de agora nomear que é também um estudo dentro de um espaço que não é um espaço urbano. É isso? Então, porque é uma nova produção de conhecimento, porque a nossa literatura sobre relações raciais, ela é predominantemente urbana. Então, eu acho que aqui nós temos, né, professor João Batista, professor Acarim, professor Viratã e as pessoas que estão estudando esta temática, eu acho que aqui nós inauguramos uma visão epistemológica diferenciada no Brasil. Porque nós produzimos conhecimento nesta região, sobre esta região e com esta população. é mais um aspecto para pensarmos em colocar lá esse destaque. Bom, muito obrigada. Professor Parabéns, mais uma vez. Então, vamos lá. João e Padinha, essa questão do urbano e do rural, me deu muita dor de cabeça. É, quando eu fui defender a minha inseritação, levei empaulada na banca, nos congressos e em muitas coisas, até porque também a geografia é predominantemente urbana e quando se vai discutir e trabalhar a geografia agrária, você tem uma visão a partir do urbano. A minha orientadora, ela falou assim, Bira, o que eu quero te orientar é a geografia urbana. E ela queria me orientar, porque eu falo sobre a existência de espaços rurais na cidade no espaço metropolitano, que é a existência do rural, não de ruralidades, porque a ruralidade já é muito trabalhada, rua, Bramová, e todos eles trabalham a ruralidade, mas trabalhar o rural, sendo rural, porque a ruralidade é fácil. Se eu estiver lá na minha casa tomar um chazinho e cultivar alguma coisa, eu estou pela minha ruralidade. Se eu for no mercado, estou a comprar um fungo de rolo para picar ele, ou então a rapadura em alguma coisa da roça, eu estou exercendo a minha ruralidade. Mas eu estava falando de espaços rurais e de pessoas, de famílias que estão dentro de metrópoles, mas que vivem única e exclusivamente da atividade rural. De chacreios, por exemplo, que inclusive isso é tão paulada, porque eu estava agora lá em Brasília no encontro de educação do campo e eu falei para uma professora, eu falei assim, olha, eu não quero adotar e eu quero desconstruir no meu trabalho e na minha vida acadêmica o conceito de agricultura urbana. Porque definir toda uma vida, toda uma estrutura, toda uma ontologia que se tem ali da pessoa levantar cinco horas da manhã, mas não é para pegar um ônibus, ela vai levantar cinco horas da manhã para preparar o adubo, para pegar a enxada, para mexer na horta ou para curar um bezerro e tirar leite e você vai destruir tudo isso dela chamando aquilo ali de urbano, aquilo ali é essencialmente rural, porque o rural é ontológico. Então, chamar aquilo ali de agricultura urbana é urbanocentrismo demais. E aí é interessante porque quando um espaço no meio do campo é urbanizado, aí eles aceitam a urbanização do campo, mas não aceitam a ruralização da cidade. E isso tem uma questão ideológica também. lá em São Paulo, quando eu estava fazendo o meu trabalho, naquele momento, existiam 300 mil famílias vivendo de atividades rurais dentro de São Paulo, dentro da capital. E em Goiânia, eram 22 mil famílias vivendo de atividades rurais, que a gente chama de hortifruto, tinha até leiteiro. O cara estava a 500 metros do shopping, ele tem acesso ao shopping, tem acesso ao iPhone, tem acesso a toda essa tecnologia, ele sai de casa andando para ir no shopping, mas ele tem nove alqueires dentro da cidade. E aí ele produzia lá 580 litros de leite por dia. E como ele não vendia no laticínio, ele vendia direto na rua, nas periferias, ao leite, ao leite, ao leite. Ele tinha um preço maior porque o laticínio paga 74 centavos, 65 centavos o litro de leite. E ele vendia direto, ele estava vendendo a 1,50, ao dobro. Então, a família dele tinha uma renda de mais de 8 mil reais por mês. Uma boa renda para quem está morando ali e essencialmente é rural. Eles são rurais. Agora, a nossa realidade é interessante porque a nossa realidade, se a gente for falar de cidades, por exemplo, aqui com estrutura urbana como cidades, nós podemos pegar Araguaína, Gurupi e Palmas que formam esse tronco. Todas as demais cidades nós lidamos com cidades essencialmente rurais, de atividades rurais de pessoas que vivem no campo. Então, acho que está passando da hora da gente assumir que o Brasil é muito mais rural do que a gente pensa e que a gente trabalha muito mais com rural do que a gente pensa. Eu tirei umas fotos, eu quero fazer uma exposição depois, eu tirei umas fotos aqui de Tocantinópolis do meio da cidade de cavalos, roças, vacas, e aí você não tem casa nenhuma e está no meio da cidade de Tocantinópolis promosciando essa ruralidade existente. Você chamar isso de cidade, é uma cidade, mas é rural. Então, eu acho que na ciência, na nossa produção, realmente é interessante a gente passar a ter que muda inclusive epistemologicamente, porque nós somos formados a partir do urbanocentrismo. para a gente olhar isso com outro olhar, é desconstruir, é muito nithiano. Nós temos que desconstruir toda uma moral para construir uma outra. E a nith vai ser fundamental nesse sentido. Isso, né? Obrigada, professor. Mais um, né? Os alunos já estão cansados de me ouvir, né? Sem verdadeira, né? Estão querendo ir embora, para, né? Passou a lista aí? Eu vou criar a lista de chamada, tá? Mas é isso, né? Gente, então, obrigado a vocês, tá? E obrigado, Nilmo, obrigado, Tamiris, que foi o que está aqui. Eu gostaria de agradecer a professora pela palestra e a cada um de vocês que estão aqui. Gostaria também de convidá-los a estar festejando a palestra que terá amanhã que tem por título. E tem por título o Cinecubre e a Juventude Negra. Dica de recorde, a notícia de uma guerra particular, luta e resistência contra a pobreza, alienação, raciocínio, atracismo e violência. A palestra da manhã será ministrada pelo professor Francisco González Filho. Se vocês puderem estar festigiando, sejam participantes, com o senhor Sousa, não vou além. Não deu uma frente de um neta? Não perguntou? Hã? Você? Mas eu gostei dessa... Vamos, como é que está? com essa... Você continua no curso mesmo? Não foi brincadeira não. Até você rir, né? Tá vendo? Ele pegou a minha dificuldade. E aí, para ali!